Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo, então, disse-lhe não tenhas medo, Maria porque encontrastes graças diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês Este já é o sexto mês daquela que era considerado considerado estéreo porque para Deus nada é impossível. Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos para todos vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação em especial agora pela TV Canção Nova nesse tempo difícil que nós estamos vivendo hoje nós nos alegramos hoje o nosso coração se alegra porque hoje nós estamos revivendo vivendo esse grande momento de transformação na história da humanidade Deus que vivia lá no céu e nós estávamos aqui na terra Ele vem no meio de nós para nos salvar isso tudo aconteceu por causa de nós termos pisado na bola lá no Antigo Testamento quando nós vemos nós vemos lá Adão e Eva no paraíso e Deus que oferece para eles a vida eterna Deus que naquele momento oferece para Adão e Eva de viver e estar com eles mas Ele faz uma proposta não coma do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal senão vocês vão morrer veja que nós somos criados para a eternidade infelizmente Adão e Eva dando ouvido à serpente maligna aconteceu um grande transtorno na humanidade tudo ficou desorganizado o nosso relacionamento com Deus ele mudou totalmente nós que amávamos a Deus passamos a não amar nós que vivíamos um relacionamento bom com Ele passamos a não ter nós acabamos por dar as costas para Deus Deus poderia muito bem com a sua mão poderosa exterminar a todos nós mas Deus no seu infinito amor Ele diz não eu quero os meus filhos eu quero os meus filhos para mim e aí Deus faz toda essa obra de salvação na história da humanidade e Ele chega a uma conclusão eu preciso ir lá para salvá-los mas para Deus nos salvar era necessário que Ele tivesse um corpo como o nosso como diz na carta aos hebreus hoje eis que me destes um corpo Ele precisava ter um corpo igual ao nosso para que Ele se oferecesse pudesse se oferecer em sacrifício ao Pai pela nossa salvação para que nós pudéssemos voltar de novo e vivermos com Deus e isso acontece com a Virgem Maria por iniciativa de Deus uma simples mulher lá em Nazaré lá em Israel na Galiléia por uma simples iniciativa de Deus Ele diante dessa mulher Ele vem perguntar para ela se ela pode ser a mãe do Salvador e ela diz o sim e isso acontece porque Deus assim o quis meus irmãos hoje nós estamos revivendo o dia em que Nossa Senhora ela se tornou a mãe de Deus como é que pode imagina a criatura se torna mãe do Criador da segunda pessoa da Santíssima Trindade esse é um mistério que nós não conseguimos sondar nós não conseguimos entender mas é assim Nossa Senhora ela se torna a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade que é Jesus uma vez que Nossa Senhora ela se torna a mãe de Deus e lá na cruz no momento em que Jesus está padecendo está sofrendo pela nossa salvação Ele dá ela para que ela seja a nossa mãe também nesse tempo é preciso que todos nós recorramos a Santa Mãe de Deus para que ela possa nos ajudar nesse tempo em que nós estamos vivendo muitas pessoas sem esperança no coração muitas pessoas entrando em delírio muitas pessoas entrando num caos muito grande como eu falei recentemente em uma das homilias vivendo como se Deus não existisse Deus existe e Deus Ele está no meio de nós e nós temos uma mãe que ela pode interceder por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo não podemos perder a esperança nos voltemos nós temos uma mãe a mãe de Deus ela é nossa mãe também nós sabemos que diante da situação que nós estamos vivendo muitos irão morrer essa é uma grande verdade nós não podemos fugir dessa verdade vamos pedir a Nossa Senhora que essas pessoas que vão morrer ou que já morreram que elas tenham a oportunidade de se encontrar com Deus de se salvar recorramos hoje a Nossa Senhora por todas aquelas almas que estão no purgatório para que no dia de hoje no dia da anunciação elas possam entrar no céu e para nós e nós que estamos aqui que estamos vivendo esse conflito bem a primeira coisa que eu quero dizer para você é essa São Paulo diz não vos inquieteis com nada nada nem um vírus como eu tenho falado eu até brinco nem esse bichinho que tem causado um caos na humanidade nem ele pode tirar a paz do nosso coração nós temos Deus o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós eu me recordo muito da aparição de Nossa Senhora lá em Guadalupe todo mundo sabe da história e teve um momento que São Juan Diego que naquele tempo ele ainda não era santo era apenas um índio quando Nossa Senhora apareceu para ele que ela pediu para que ele pudesse ir e conversar com o bispo a respeito de que ela estava vindo e que precisava construir um santuário dedicado a ela para que ali o pessoal pudesse adorar a Deus e Deus fosse oferecido em sacrifício o bispo não acreditou Juan Diego ele volta para casa e lá ele encontra o tio dele o tio dele estava extremamente enfermo ele estava doente prestes a morrer e o tio disse para Juan Diego chame um padre para que ele venha e possa dar a unção dos enfermos para mim Juan Diego ele vai mas Nossa Senhora tinha pedido que ele deveria voltar lá no bispo e ele vendo a necessidade do do tio ele desvia o caminho Nossa Senhora aparecia para ele em determinado lugar ele foi por outro de repente quando ele vai caminhando aí Nossa Senhora fala para Juan Diego o seguinte Juan Diego não deixe o seu coração perturbado eu não estou aqui guarde isso no seu coração eu não estou aqui não temas esta enfermidade ou angústia eu não sou sua mãe você não está sob minha proteção olha o que eu disse nós não podemos viver como se Deus não existisse aí ele diz ela diz para ele assim o seu tio está curado pode ficar em paz naquele momento Juan Diego ele vai em busca do bispo porque Nossa Senhora tinha pedido mas eu queria apenas parar nesse nesse questionamento que Nossa Senhora faz eu estou aqui eu sou a sua mãe eu estou aqui e eu sou a sua mãe em outro momento da história da igreja e da história da humanidade ali pelo século 14 e 15 aconteceu uma grande peste na Euroásia fala-se Euro Euroásia por causa da Europa e da Ásia juntando os dois da Euroásia que foi aquela peste chamada a peste negra ou a peste burbônica que era transmitida através de uma pulga que estava que vinha de um rato e isso meus irmãos se espalhou por toda a Ásia e por toda a Europa milhões de pessoas morreram não foi fácil muitas pessoas morreram mesmo como vem acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo ainda não é chegou ao estado de milhões são mil pessoas que têm morrido está dentro dos mil e espero que não passemos disso mas imagine milhões de milhões de pessoas morrendo em Portugal numa cidade chamada sacavém muitas pessoas eram enterradas e já nos cemitérios já não tinham mais lugar para se enterrar as pessoas faziam procissões as pessoas rezavam pediam a intercessão de Nossa Senhora celebrava-se missa para que as pessoas pudessem para que Deus pudesse intervir nesta situação até que em um momento aqui nesta cidade lá de Portugal os coveiros eles estavam abrindo as covas para que pudessem colocar novos corpos porque os cemitérios já não comportavam mais de repente eles encontraram uma imagem de Nossa Senhora e aí eles disseram isso é um milagre e diante dessa imagem de Nossa Senhora eles começaram a rezar a pedir a intercessão pedindo pela saúde do povo pedindo que aquela peste desaparecesse e por incrível que pareça com o decorrer do tempo a peste foi desaparecendo eles deram o título para essa Nossa Senhora de Nossa Senhora da Saúde e é aqui que eu queria pedir para vocês para todos nós nesse tempo que nós estamos vivendo como povo português através daquela imagem que apareceu do nada que foi um grande milagre e as pessoas recorreram a ela como Nossa Senhora da Saúde dá-nos a Saúde não permita que essa peste continue matando tanta gente e ela como uma boa mãe que foi e que é ela olha para Jesus e pede essa graça e a peste desaparece vamos no dia de hoje diante das recomendações da igreja não vamos fazer como o povo que saiu com a imagem porque eles fizeram muitas procissões naquele tempo sendo obediente a igreja que hoje pede que nós estejamos nas nossas casas vamos nas nossas casas rezar o texto rezar o ofício de Nossa Senhora como bons católicos que nós somos com a imagem da Virgem Maria e junto com os nossos familiares ao término de cada texto de Rosário do ofício de Nossa Senhora ou daquela devoção que você tem a Santíssima Virgem Maria que é Mãe de Deus e Nossa Mãe ao final vamos dizer assim Nossa Senhora da Saúde afasta de nós essa pandemia afasta de nós esse vírus se todos nós fizermos isso e nesse tempo de recolhimento que nós estamos eu creio eu acredito que Nossa Senhora irá ouvir as nossas preces mas também meus irmãos não é somente pedir a Nossa Senhora que nos livre deste mal mas também levemos uma vida santa é tempo de revisão de vida o verbo encarnado ou seja Jesus quando ele veio ele veio para nos salvar porque nós estávamos ofendendo demais a Deus não vamos mais ofender a Deus vamos levar uma vida santa vamos dizer para Nossa Senhora com esse título Nossa Senhora da Saúde nos ajude nós não vamos mais ofender a Deus nós queremos levar uma vida santa livra-nos mãe dessa peste que Nossa Senhora da Saúde que é a mesma santa mãe de Deus ela possa interceder por cada um de nós no dia de hoje Nossa Senhora da Saúde rogai por nós agora nós vamos fazer vamos ficar em pé você que está na sua casa e nós vamos professar a nossa fé eu vou rezar o creio traz ali o diáculo no missal aproveitando essa grande festividade de hoje eu vou rezar o creio de Seno Constantinapolitano e quando eu falar a palavra e se fez homem nós vamos nos ajoelhar em adoração lembrando da encarnação do verbo creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem nos ajoelhemos também por nós foi crucificado sob ponços Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou o terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas creio na igreja una santa católica apostólica professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir amém agora cantemos o canto de preparação para as ofertas eu coloco no altar do Senhor a vida de cada um de vocês os seus pedidos esse pedido principal nosso coloquemos no altar de nosso Deus tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play